Olá, seja bem-vindo ao canal Animais da Fazenda. Hoje vamos falar sobre os papagaios. Você sabia que o papagai é um dos animais exóticos mais populares no Brasil? Um dos principais motivos para isso é a sua capacidade de reproduzir palavras que encantam muitas pessoas. Apesar disso, não é muito fácil ter uma ave dessas em casa. Os órgãos públicos de proteção aos animais, como o IBAMA, precisam conceder autorização para a permanência desses bichos fora do ambiente natural. Mas essa é só uma curiosidade de muitas. No Brasil, cerca de 12 espécies de papagaios são reconhecidas, sendo que algumas delas podem ser encontradas em residências. Apesar do comércio desse pássaro ser legalizado, muitas pessoas ainda optam pelo tráfico ilegal para ter acesso a essas aves, declinando a sua presença no meio ambiente. Papagaios são carnívoros? Dependendo da espécie, os papagaios podem demonstrar hábitos alimentares variados. Alguma espécie, como os lórias e os lóriquites, do Pacífico Sul, se alimentam quase que exclusivamente do néctar de flores, usando a língua para alcançar a substância. Já o papagaio Nestor, nativo da Nova Zelândia, come desde néctar, brotos e folhas, tenras, até mesmo carcaça de animais, fazendo dele um animal necrófago. A espécie também é muito mal vista pelos pastores da religião, pois atacam rebanhos de carneiros, pousando em suas costas e bicando a região lombar e das costelas, alimentando-se da gordura e causando graves ferimentos. O fenômeno foi observado pela primeira vez em 1868, fazendo com que os bichos fossem perseguidos e caçados até 1986, quando receberam o status de protegidos. Algumas das características de um papagaio são o seu buço curto e forte e a sua língua carnosa. Entretanto, um dos pontos mais marcantes do animal são suas patas atípicas, com quatro dedos, dois virados para trás e dois para frente. Essa é uma fisionomia característica dos pitacídios, classe na qual pertence aos papagaios e periquitos, e permite que os animais se cocem, agarrem objetos e se equilibrem em objetos. Logo, esses bichinhos têm uma mobilidade incrível, conseguindo se empolerar em praticamente todos os lugares. Os sentimentos dos papagaios são muito perceptíveis. Os bichinhos são animais muito ativos e necessitam constantemente de atenção. Entretanto, muitas vezes as pessoas, seguindo o impulso de adquirirem um animal, não dão a ele o tratamento adequado. Isso pode fazer muito mal para o psicológico do pet, que tem os seus sentimentos muito aguçados. Papagaios são aves sensíveis e, quando em cativeiro, podem manifestar claramente comportamentos que indicam satisfação ou raiva. Inclusive, pode demonstrar ciúmes contra outros animais de estimação. Uma ave deprimida pode apresentar uma atitude autodestrutiva, podendo até mesmo arrancar as próprias penas e se ferir com o bico. Isso pode ser desencadeado por situações de estresse no ambiente, como, por exemplo, na alimentação, falta de atenção do dono, solidão, falta de parceiros ou novidades, e etc. Um papagaio pode viver mais que você. As fases da vida de um papagaio são interessantíssimas. São animais ovíparos, portanto, nascem de ovos. A fêmea escolhe o local do seu neninho dias antes de começar a colocar os ovos. Ela não faz isso de uma vez, tendo um intervalo de até 4 dias entre cada um. A maturidade sexual dos animais costuma ser entre os 3 e 4 anos de idade, sendo que alguns bichos podem estar prontos para reprodução em apenas 2 anos. A longevidade do pet também é grande, podendo viver até 80 anos. Logo, pense muito bem antes de adotar um papagaio, visto que ele irá te acompanhar pela vida toda. Eles são monogâmicos. Os papagaios são monogâmicos e costumam ficar com o mesmo parceiro a vida inteira. Isso, aliado com o fato de serem uma espécie muito sociável, faz com que eles criem laços extremamente fortes com as outras aves. Uma dica importante para evitar que os pássaros fiquem solitários é adquirir um parceiro. Mas atenção! Isso não evita ou previne problemas comportamentais e pode dificultar o adestramento, que no caso deverá ser feito em cada papagaio individualmente. Papagaios não curtem música eletrônica. Biólogos do Aplit Animal Behavior Essence, sociedade criada em 1964 e que se compromete a estudar o comportamento animal, fizeram um estudo em 2012 com papagaios cinzinhos da África e descobriram que eles não gostam de música eletrônica. No estudo, uma série de animais foram submetidos a diferentes estilos musicais. Ao tocar rock, os papagaios machos demonstraram um comportamento animado, chegando a dançar e falar algumas palavras. Quando o gênero foi música clássica, os bichinhos se mostraram mais relaxados. Mas isso acabou quando a música eletrônica começou a ser tocada. Os pesquisadores notaram que os pássaros ficaram subitamente muito estressados, gritando e andando por suas gaiolas, claramente muito nervosos e assustados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo!